Econômicas, políticas essencialmente favorecedoras de seus interesses. Pero, houve uma grande diferença em performances na América Latina e na Ásia. Doss aspectos. Um, uma melhor distribuição de um ingresso na Ásia. Não sei que estou falando aqui, Taiwan, Coreia, China. Neste caso, não estou considerando porque China é uma economia socialista neste período aqui. Depois eu vou falar disso em outro período. Estou falando de México, estou falando de Brasil, estou falando de Argentina, estou falando de Chile. E o que me pareceu mais importante nesta questão da distribuição de ingresso e da pobreza na América Latina e na Ásia, é esta primeira dimensão da heterogeneidade estrutural. Que, em última instância, tem a ver com o nível de produtividade e na produção de alimentos. Não me refiro à produção agrícola em geral para o setor exportador. Me refiro à produção de alimentos para a população trabalhadora. Em países em que houve um aumento simultâneo da produtividade na indústria e na produção de alimentos com uma distribuição da propriedade da terra mais igualitária que no caso da Coreia e no caso da Taiwan, a industrialização se deu com uma distribuição de ingresso muito melhor do que as circunstâncias que ocorreram no Brasil, na Argentina, no Chile e no México. A diferença entre Argentina e no Chile em relação ao Brasil e no México é que o nível de produtividade na produção de alimentos em Argentina e no Chile foram maiores do que no Brasil e no México. Por tanto, índices de pobreza rural também foram muito menores do que no Brasil e no México. Por tanto, no Brasil e no México, há uma vasta população empobrecida que acompanhou os processos de industrialização. Aún que a industrialização gerou uma quantidade incrível de trabalhos, bons trabalhos na cidade e na indústria. Esta é a primeira diferenciada que os Estados, o ponto é que os compromissos sociopolíticos por detrás destas estratégias, de certa forma, geraram uma realidade social completamente distinta. Se me perguntam, por que Coreia, por que Taiwan, razões políticas, razões opolíticas, a guerra e tudo mais, que fizeram uma transformação sociopolítica distinta da que se ubicou nesses países. Segundo aspecto, que ilustra o conflito entre estrutura e estratégia, é o fato de que, em Coreia e Taiwan, muito rapidamente se passaram de processos de industrialização substitutiva por uma exportação muito bem sucedida de produtos industriais. Isso na América Latina não se passou desta forma. Um pouco mais no Brasil do que no Argentina. E mais do que México. Mas, somente nestas coisas. E por que isto? Uma explicação fundamental é este desequilíbrio que fala Diamond. Porque a produtividade do setor exportador é muito mais alta que a produtividade do conjunto da indústria. Por tanto, o câmbio não é que o câmbio fosse valorizado em relação com o dólar americano. Mas, se ubicava em um nível que não era competitivo para a indústria. Por tanto, um conjunto de políticas tentaram estabelecer uma maior competitividade, mas não foram muito bem logradas. Incluso porque os interesses políticos para um cambio mais valorizado eram mais fortes. Por tanto, estratégias que poderiam ter instrumentos parecidos generaram resultados distintos porque as estruturas e os interesses materiais que estavam por detrás eram distintos. Essa é a primeira análise mais geral. Eu tenho que correr. A discussão sobre como é que essas estratégias foram transformadas. A ideia principal é que o neoliberalismo não é prima face, uma estratégia para genericamente mercados e um estado mínimo. Não é uma questão de mais mercado e menos estado. É uma questão de mudança das estratégias de acumulação. O estado no neoliberalismo é muito forte, faz muitas coisas, lidera transformações complexas, mas faz coisas completamente distintas do que se supondria ser no passado. e, em grande parte, por toda a coisa que está no seu paper, e que o conhecimento geral das transformações que se iniciam nos Estados Unidos. A entrada dos anos 80. É, simplificadamente, para usar uma interpretação da turma dos radicals americanos, uma nova estrutura social de acumulação, em que os arranjos, as coalizões sociopolíticas que haviam sido construídas no pós-guerra se desfazem, e os capitales encontram mais grados de liberdade de se reconstruir, de redefinir novas estratégias. Novas estratégias que têm, como uma das características, um novo espaço de acumulação de capital na economia global. Isto vai mudar integramente da ideia de que, quando falar você das estratégias de industrialização, num mundo mais cerrado, num mundo em que os mercados internos eram a escala predominante de acumulação de capital. Mas este mundo vai se desfazendo, na entrada dos anos 80, e os mercados internos perdem sua primazia, enquanto locos estruturantes. E as empresas irão buscar grados de liberdade para reconstruir sua cadena de fornecedores e seus arranjos com os sindicatos. O Estado neoliberal é um Estado que que dá empoderamento para estas estratégias privadas de reestruturar-se para o espaço, para conquistar maior espaço na economia mundial. ao mesmo tempo, é uma estratégia que tem como um dos elementos um deslocamento do papel do capital industrial, enquanto setor dominante para o capital financeiro. isto porque o capital financeiro tem mais agilidade de articular, de estabelecer mecanismos de defesa, de oportunidade de investimento, de reconfiguração das estruturas das empresas. O que é bom? O que é bom? O que é bom? Obrigado.